Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Nômade, uma campanha fenomenal até o dia 31 de outubro. Você abrindo uma conta Nômade pode ganhar até 50 dólares de cashback e ainda um acesso livre na sala VIP da Nômade. Olha que luxo! É tudo isso, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha pra gente aí, um likezinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Se você tava esperando por essa promoção de ter acesso na sala VIP da NOMAD então chegou a sua hora. Até o dia 31 de outubro, você que vai abrir uma conta na NOMAD tá recheado de benefícios. Pois é, meus amigos, a NOMAD tá com uma campanha fenomenal até o dia 31 de outubro, você pode ganhar aí 2% de cashback na sua primeira operação de câmbio, limitado a 50 dólares. E ainda, você vai ganhar um ingresso pra poder usufruir na sala VIP da NOMAD e é um espetáculo. Sem contar o chip de viagem que a NOMAD tem agora no seu aplicativo e que você pode ganhar um chip de graça também, abrindo uma conta na NOMAD. Olha que legal, né? Que luxo. E se você estiver no nível 5, pode ganhar um chip de graça até 15 dias pra você poder usar sem pagar nada você que está no nível 5 do NOMAD Pass. Eu vou te explicar como que você vai fazer pra abrir uma conta na NOMAD e ganhar até 50 dólares de cashback ganhar também um ingresso de graça pra sala VIP da NOMAD e chip de graça na NOMAD também. Você vai abrir a sua conta NOMAD internacional até o dia 31 de outubro de 2024 usando o meu código ALTARENDA50VIP. Adicione o saldo em reais e converta para dólares. Pelo aplicativo, conversão mínima é de 500 reais. Você vai ganhar 2% de cashback na sua conta corrente limitado a 50 dólares. Isso é a sua primeira operação de câmbio que você fizer, tá? Então, se você tiver 1.000 dólares, 2.000 dólares, 3.000 dólares, 4.000 dólares, 5.000 dólares que você colocar na conta NOMAD você vai ganhar no máximo 50 dólares de cashback. Mas quanto mais você colocar mais pontos no NOMAD Pass você ganha. E aí você vai ganhando benefícios no clube de vantagem da NOMAD, tá? Além disso, vai ganhar um acesso adulto ao NOMAD Lounge válido até dia 28 de fevereiro de 2025. Os benefícios estarão disponíveis um dia útil e a NOMAD vai te avisar por e-mail atente-se ao prazo de até 15 dias após a aprovação da sua conta para garantir o seu benefício. Por quê? Porque você tem até o dia 31 de outubro para abrir sua conta. E você tem 15 dias após a abertura da conta para fazer a sua primeira operação de câmbio. Então, você não tem obrigação de abrir a conta e já o depositar. Mas quanto mais rápido depositar e fazer os investimentos, melhor para você, tá? Então, abriu a conta fez a primeira operação de câmbio com a NOMAD você vai ganhar 2% sobre essa operação limitado a 50 dólares. Ainda assim, vai ganhar um ingresso para usar na sala VIP da NOMAD até o dia 28 de fevereiro de 2025. Sem contar o chip de graça que você vai ganhar também abrindo uma conta na NOMAD. E se você fizer parte do NOMAD Pass, né? No nível 5, você já tem direito a um chip de graça por 15 dias para você poder usufruir aí. E lá no aplicativo da NOMAD que eu vou mostrar para vocês, tem como carregar o chip e tudo mais. A NOMAD também vai lançar o seu cartão Visa Infinity que é um dos melhores cartões Visa Infinity do Brasil. O cartão da NOMAD não tem anuidade a pontuação de 3 pontos por dólar. O cartão vem com acesso ilimitado às salas da NOMAD com acompanhante. 4 acessos ao Dragon Pass. 3 pontos por dólar que nunca expiram que pode ser transferido para Livelo. Olha que chique, né? Pode converter os pontos em dólar na conta global da NOMAD internacional. Olha que luxo, né? Tudo isso, você tem que ter uma conta na NOMAD. Abrir uma conta, movimentar a conta, criar relacionamento com a NOMAD. E assim, você ficará mais próximo de poder, quando a NOMAD lançar o cartão oficialmente, liberar aí, quem sabe você não vai ser um dos escolhidos para ter o cartão da NOMAD Visa Infinity também. Não é verdade? Pois bem, o cartão de débito da NOMAD a partir de mil pontos já pode solicitar ele sem taxa nenhuma, tá? Então é bem legal a conta da NOMAD, o cartão da NOMAD você pode fazer investimentos, pode usar o cartão da NOMAD em mais de 180 países, né? Não é legal? Muito chique, né? E muito bom, né? Porque o cartão, ele é... não tem taxa, quando você solicita ele no NOMAD PES a partir de mil pontos, né? É de graça. E você pode usufruir ele na tecnologia contactless por aproximação também pelas carteiras digitais, né? Então bem legal o cartão da NOMAD e essa campanha um espetáculo. Você vai poder ganhar até 50 dólares de cashback e além de ganhar também um ingresso para você usufruir na sala VIP da NOMAD no aeroporto de Guarulhos Terminal 3. Olha que gostoso, né? Você vai viajar, vai usar o cartão da NOMAD e ainda vai poder usar a sala VIP e comer, beber de graça. Olha que chique, né? Luxo. Pois é. Essa promoção vai até o dia 31 de outubro. Então corra, abra sua conta. Se você já tem uma conta, indique para sua esposa, para seus filhos para poder ter a conta da NOMAD e aproveitar e ganhar esse ingresso para usar na sala VIP que o custo da sala VIP já é caro. Vocês sabem o que tem disso, né? Hoje, para você comprar um ingresso na sala VIP, eles vão te comprar 200 reais mais ou menos, né? Nesses sites que vêm de passagem de sala VIP é uns duzentão. Mais 50 dólares, né? Então olha aí o que você está ganhando com a NOMAD. Um luxo, né? Aproveitar essa promoção e arrepiar. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para Thiago Santos. Um grande abraço. Rodrigo Fernandes. Um grande abraço. Cleiton Cristiano. Um grande abraço. Maxwell Rodrigues. Um grande abraço para você também. pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí Tchau. 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 Tchau.